Tum, taram, tum, taram Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos de volta aqui em Kindergarten E hoje galera, nós vamos completar a última quest que está faltando Antes da gente terminar isso aqui E hoje é a quest do Buggers galera Então vamos lá Eu já li um pouco aqui as dicas e já sei mais ou menos como eu devo prosseguir Então vamos lá galera, vamos lá Vamos pegar a... Nossa senhora, vamos pegar aqui o nosso passo pro lanche Pega aqui o passo pro lanche Vamos pegar uma grana Preciso de grana Puxa, eu não tenho grana nenhuma Putz, eu vou ter que farmar grana, não creio Eu vou farmar grana, peraí Tum, taram, tum, taram E beleza galera, eu farmei a grana aqui Vamos lá, vamos pegar novamente o nosso passo Pega E vamos pegar mais de 3 dólares pra gente apanhar do Buggers ali Vamos lá Vamos pegar, pegar 3, 40, 3, 50 aqui E bora galera, vamos lá iniciar um novo dia no jardim de infância E vamos ver como a quest vai prosseguir né Hum, eu sinto o cheiro de dinheiro É, alguém definitivamente está carregando mais de 3 dólares por aqui Ei cara, você está carregando algum dinheiro? Sim Excelente, me dê Me dê metade disso Ou eu vou partir sua cabeça no meio Ok, está aqui Bom garoto, agora não fale pra professora sobre isso Ou você vai ficar desaprecedor como aquele garoto Billy Ok, ok Beleza, já fomos ameaçados Vamos falar com a professora agora galera Fala comigo o teacher O teacher, fala comigo Buggs roubou meu dinheiro Ele entrou seu? Interessante Eu vou fazer uma Vamos fazer um negócio O Buggs é realmente um causador de problemas Ele é violento e perigoso para os outros Se você for até lá e desafiá-lo Eu vou fazer ele valer a pena E se ele me machucar? Isso vai criar caráter Isso é legal? Provavelmente não Mas como eu vou Mas com isso eu vou conseguir criar meu próprio Clube da Luta de Crianças do Submundo Meu Deus E se eu fizer isso? Eu vou te dar uma estrela dourada Todos gostam de estrelas douradas Certo? Sem chance Olha, eu vou te dizer Eu não sou muito fã Dos meus queridos estudantes Me dizendo não Eu espero que nada de ruim Aconteça hoje Isso ia ser bem Horrível Hum... Eu também acho E beleza galera A professora não gostou muito Que eu recusei ali Eu vou falar com o Nuguetão agora Nuguetão, fala comigo Vamos lá Que tem uma das dicas galera Que ela diz o seguinte Pra completar a missão do Bugs Até o final Até o recesso Nós precisamos ter um Nugget E vamos lá A gente tem os dois caminhos Eu vou ser seu amigo E o que aconteceu com o Billy E vamos fazer aqui Porque aqui a gente vai pra sala do diretor Vamos tomar pílulas E ele vai querer dar um Nugget pra gente Então vamos lá Billy Billy está desaparecido Pobre Nugget Sente falta de Billy Mas Nugget não pode ajudá-lo agora É muito tarde Você sabe onde ele está? Nugget não sabe Mas Nugget sabe quem sabe Quem sabe? As suas questões estão aborrecendo O pobre Nugget Você está forçando a barra Nugget precisa de suas pílulas Muito melhor Sobre o que estávamos falando? Billy? Quem? Eu não sei sobre o que você está falando Nós estávamos já falando sobre ele Não, nós não estávamos O diretor me proibiu de falar sobre isso E se você me pressionar Eu vou mandar você pra lá Eu preciso saber Não Você não precisa Então aproveite seu passeio até o diretor De qualquer forma Nugget Vixe, galera O diretor acabou de me ligar Ele quer ver você no escritório dele O que você fez, seu pequeno estranho? Essa é uma boa questão Bem Vai indo O diretor é um homem impaciente Ok Ok Então Eu ouvi falar que você está se sentindo mal pelo Billy Quem te disse isso? Ah, você sabe, né? Palavras que passeiam por aí Não importa como eu sei Apenas eu sei Eu não estou triste por causa do Billy Você não está? Então por que vocês estão interessados em seu desaparecimento? Você estava ouvindo minha conversa com o Nugget? O que? Não Você não devia acusar nenhuma autoridade de espiar Eu sei o que eu sei Porque eu sou o diretor, entendeu? Ok, desculpe Está começando a ficar bem claro para mim Que o desaparecimento do Billy te afetou Toma uma dessas Isso aí ajudou o Nugget imensamente Você está me dando pílulas? Não pense nelas como drogas Pense em elas como uma terapia portável Para ajudar você a lidar com seus sentimentos Ok, obrigado Tome uma Agora Ok Olha lá Você não está se sentindo melhor? Como você se sente agora? Eu me sinto bem Excelente Eu gostaria que você guardasse elas com você É um pequeno presente Ah, eu gostaria que você segurasse com você É um pequeno dispositivo Mas não se preocupe sobre o que ele faz Eu posso fazer isso Bem Agora volte para a classe E tente não pensar sobre o Billy muito Ok, sim senhor Vamos lá Bem-vindo de volta Eu espero que tudo tenha ficado de boa com o diretor Está mais do que ótimo Ah, eu conheço esse tom de voz O diretor te deu uma das pílulas especiais Não deu? Você não ia se importar se eu tivesse uma, né? Toma logo Bom garoto Ah, isso é ótimo Muito obrigado por isso Vai e aproveite o resto do tempo da manhã Eu tenho certeza que você vai E eu também E beleza Psss Ei Cara Vixe, galera Vixe Eu ouvi sobre o que o professor estava tentando fazer comigo É A Applegate está tentando se livrar de mim já faz um tempo E é muito massa saber que tem mais alguém Que tem alguém que está fazendo frente a ela Sem problema É Isso atualmente é um problema Ela provavelmente vai tentar alguma coisa para te deixar em problemas Enquanto você fala Quer dizer, enquanto nós falamos Foi assim que eu consegui as duas primeiras advertências E peraí, cala a boca, cachorro E se ela conseguir me pegar de novo Eu vou ser expulso Isso Por que isso deveria ser tão mal? Considerando que a última pessoa que foi expulsa Foi desaparecido o Billy Sim, isso ia ser bem ruim de ser expulso Eu vou deixar isso em mente Nós deveríamos trabalhar juntos para se livrar dela Antes que ela nos pegue Eu estou dentro Movimento inteligente Pegue isso Se ela tiver alguma gracinha Não tenha medo de dizer isso Uma faca? Sim É uma faca Parece que tem alguma coisa horrível acontecendo nessa escola E todo mundo sabe Mas ninguém fala sobre isso E eu não vou cair sem pelo menos uma boa luta Talvez você esteja apenas paranoico? Talvez eu esteja Mas é melhor ser paranoico e vivo Do que despreocupado e desaparecido Belo ponto Nós precisamos achar um jeito de deixar a velha sozinha Eu não quero nenhuma testemunha para nos dedurar Eu tenho um passe do lanche Haha Olha o pequeno pet É pet não É o pequeno mascote da professora Isso vai fazer nosso trabalho ser muito mais fácil Então depois que o tempo da manhã acabar Você vai ter um lanche especial com a professora E eu apenas vou matar ela? Exatamente Apenas espere que ela vire suas costas E ataque Eu vou estar esperando do lado de fora E ela vai se virar Hum Belo ponto Nós vamos precisar de uma distração de alguma forma Veja se Monty não tem nada para o trabalho Ok Vamos falar com o Monty galera E antes deixa eu pegar o Nugget da amizade aqui Que eu sei que eu vou precisar dele Nugget conhece esse olhar nos seus olhos Nugget sabe o que você viu Você tomou as pílulas da paz Sim Nugget está feliz de saber que ele não é único Nós deveríamos ser amigos Ok Maravilhoso Pegue o Nugget da amizade O que ele faz? Ele simboliza a nossa amizade Nós somos amigos E agora nós vamos fazer coisas de amigos juntos Parece bom para mim Apenas não como o Nugget da amizade Se ele for digerido Nossa amizade também Ok Eu entendi E agora nós vamos falar com o Monty galera Monty O que? Você quer ser meu parceiro da manhã? Eu não gosto dessas coisas sem sentido A não ser que você tenha alguma coisa para me vender Ou comprar Saia daqui Eu quero comprar alguma coisa Você tem alguma coisa para causar uma distração? Desculpa Eu não tenho nada No momento Mas eu vou te dizer o que? Eu sou muito habilidoso com dispositivos Se você me encontrar em algum tipo desses dispositivos Ah, eu posso ajudar a te ensinar como usá-lo Ok Você está dizendo coisas como isso? Ah, claro Exatamente o que eu estava falando Vai custar 1,50 para isso ficar pronto Você está bem com isso? Sim Ok, então Apenas uma solda aqui Passando esse fio sobre o capacitor Vamos setar esse receptor para a correta frequência Beleza Mais tecnologia para parecer mais inteligente E está feito O que isso faz? Aqui é o controle remoto Tudo o que você tem que fazer é apertar esse botão E esse pequeno Essa pequena coisa vai Vai explodir como um fogo de artifício Ok, obrigado É isso É apenas um uso Então seja cuidadoso com isso Eu entendi E vamos lá então, galera Conseguimos aqui a distração E agora nós vamos falar com o Bucks Conseguimos a distração Bem, você conseguiu alguma coisa para a distração? Sim Vai e prenda isso Debaixo de uma das mesas da frente Beleza Você vai gostar muito de ter feito isso Com certeza Então vamos lá Vamos colocar em alguma das mesas aqui Aqui Deveria eu colocar a distração do monte Debaixo dessa mesa? Sim Beleza Coloquei E agora eu tenho que usar meu passe do lanche Para almoçar com a professora E vamos lá Ok, crianças Esse foi o estudo do lanche Vamos todo para a cafeteria Para um nutritivo almoço Eu ouvi que hoje está tendo papo Que excitante Eu quero ter lanche com você Ah, que merda Você acabou com a minha pausa para fumar Mas bem Você pode ter seu lanche especial hoje Excelente O resto de vocês vão para a cafeteria Beleza E agora eu preciso matar a professora Tendo meu lanche especial com o estudante favorito Ao invés de ter minha pausa para fumar Uma das coisas favoritas com a professora Aqui Um pouco da Do Como eu posso dizer Do almoço louco da MacGloby Simpantulho Obrigado Vai Deu uma mordida É delicioso E possivelmente nutritivo Deixa eu ativar a distração Capou Eita porra Meu Deus, meu Deus Mas o que foi isso? Isso veio daqui? Bata ela, bata ela, bata ela Seu pequeno bastardo Eu vou Você Eu escutei o grito Você fez certo Uou Eu não acredito que você realmente fez isso Tira a faca dela Suas digitais estão todas aí Ela provavelmente tem um telefone nela Eu acho que eu vou pegar isso Esse é o sino Vamos sair daqui O recesso está pronto para começar E eu não quero ninguém Aqui Para perceber que nós sumimos Durante o lanche Vem me ver durante o recesso E eu vou te ajudar A esconder essa faca Galera, a gente matou A mulher com uma facada na bunda Que isso, mano Deixa eu falar com o Banks Banks, fala comigo, mano Tô sujo de sangue Ok Está claro que todo mundo Notou o desaparecimento Da professora De qualquer De outra forma O velho lunático Não estaria aqui Nos olhando Nos olhando Nós precisamos esconder Essa faca Antes da gente ir para dentro Como nós escondemos isso? Aham O único lugar Que eu estou vendo aqui É o buraco do Nugget O único problema É que o Nugget Pode ser um pouco Territorial Se a gente não for Exatamente amigo Talvez você Consiga conversar ele Para esconder isso Para a gente Eu vou tentar Então é por isso, galera Que a gente precisava Do Nugget Do Nugget Então vamos lá Falar com o Nugget Com o nosso Nugget da amizade Presencia A caverna do Nugget Ela é bem funda E bem escura Que segredos Ela guarda Você quer descobrir? Cara, você pode esconder Alguma coisa para mim Do buraco? Você gostaria de fazer Uma contribuição Para a caverna do Nugget? Com o que você Quer contribuir? Uma faca Oh meu Deus Uma faca que sabe De coisas ruins Nugget pode dizer Nugget não quer isso Na caverna do Nugget Mas nós somos amigos Lembra? Você tem um Nugget De amizade? Muito bem Talvez eu possa adicionar A faca do mal Para a caverna do Nugget Obrigado Agora saia daqui É Agora o Nugget Tem que Tem coisas a lidar Com Essa coisa Não saudável Essa adição Não legal A caverna do Nugget Ok Obrigado Vamos falar aqui Com o Bugs de novo Bugão Fala comigo Bem Você conseguiu Ele se livrou disso Para a gente Foi Yes Eu não acredito Que a gente conseguiu Se livrar disso Apenas se mantenha De boa Enquanto nós Entramos para dentro E tudo vai funcionar De boa E sobre seu telefone Não se preocupe com isso Apenas mantenha Seus olhos bem abertos Quando for a hora de Ok Tem mais alguma coisa Para fazer? Deixa eu até ver aqui As dicas Não, beleza Não tem nenhuma dica Nenhuma dica Eu acho que eu vou Passar então Galera Eu vou passar então Talvez eu deva Só me limpar Vou ver se eu consigo Falar com o cara aqui Ah, vai Vai brincar Pequena criança Por que você está aqui fora? A sua professora Sumiu durante um lanche E ela também Não está atendendo O seu telefone Talvez ela ficou Provavelmente ela ficou Doente Ou tem alguma coisa Para fazer hoje Eu vou Estou aqui Para ter certeza Que vocês vão se matar Interessante Bem, acho que não tem Nada diferente Para fazer Então vamos passar Vamos lá Passamos tudo Ok Suas crianças podres Esse foi o sino Peguem suas costas Peguem esses corpos imundos E vão para dentro Ok Vamos para dentro Children Crianças Eu tenho algumas Notícias ruins Se você olhar Para o lado Vocês vão ver Sua Professora Sua professora Espaqueada Meu Deus Tem um assassino Por aqui É provavelmente O Como eu posso dizer O Velho Velho Zelador Nós já Limpamos O janitor Ele estava Na cafeteria Vendendo Biscuit balls Quando a Morte ocorreu Ela mereceu Isso O que você vai fazer Sobre isso Pai Primeiro Billy Agora é isso Nós não estamos nem Seguros aqui na escola Esse provavelmente Vai segurar minhas vendas Para o resto da semana Já basta Vixe Nugget gosta do jeito Que ela cheira agora Fique quieto Seu estranho Tome alguma das pílulas Ou alguma coisa De qualquer forma Eu preciso Revistar todos vocês Para ter certeza Que vocês Não estão carregando Nada que foi usado Para matar sua professora Nós vamos começar Com você O que está Coberto de sangue Esvazie seus bolsos Ah Não parece que você Tem nada em você Ok Vamos lá Vamos Vamos lá Revistar bugs Vixe O bug está com o celular Ah Ele me deu o celular Não parece que você Tem nada Para se incriminar Em você mesmo Ele passou o celular Escondido Ah Nenhum de vocês Vale nenhum Nem 20 reais Ok Parece que ninguém Aqui é responsável Pela morte da professora Dito isso Eu vou mandar vocês Todos para casa Porque Bem Sua professora está morta Cara Que cagada Eu jurei que ele Ibe pegar coberto De sangue Galera Mas bem Deu certo O bugs nos ajudou Ele passou o celular Para a gente Bem Nós fizemos isso Nós conseguimos Nos livrar De ser culpados Pelo assassinato Acredita em mim Quando eu digo Que isso foi para o melhor Eu espero que isso tenha sido Você ainda tem o telefone É Eu dei isso para você Enquanto eu estava Eu estava ainda andando Antes dele ser encontrado Bastante Bastante disfarçado Certo Sim Foi muito Foi muito Você quer saber Você não quer ficar com ele Uma pequena presente Da minha apreciação Talvez você possa usar isso Para alguma coisa Algum dia Legal Obrigado Isso foi divertido Talvez nós poderemos Fazer isso De novo Algum dia Eu vejo você por aí Eu vejo você por aí E beleza galera Dia completo Matamos minha professora Meu Deus do céu Matamos a Mistéria Apolguei Meter uma facada Na bunda nela Mas galera Esse vídeo vai ficando Por aqui O próximo episódio Provavelmente vai ser A última missão De Kindergarten E se vocês gostaram Desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva aí no canal Para ajudar E é isso aí galera Cur falando E eu vou fazer Tchau Tchau Tchau